George Russell está na mira da Red Bull e os rumores mais recentes de que Sérgio Pérez vai anunciar aposentadoria no México. Tudo isso agora. Olá amigo do Ressaca Motor, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou o Matheus Putt e vamos às principais notícias, temos duas aqui, que são bem interessantes. A primeira é que o Christian Horner já deixou bem claro para todo mundo que sim, que é o George Russell. Eles estão avaliando a possibilidade do Russell e não seria sensato da parte da Red Bull não levar em consideração que a partir de 2026 ele vai estar livre. Então necessariamente a Red Bull olha para George Russell e o Toto Wolff não gostou nada dessa declaração do Christian Horner falando que o Russell tem sido um piloto Mercedes desde sempre e provavelmente ou espera que provavelmente sempre seja um piloto Mercedes. Então não há uma intenção da Mercedes de deixar o Russell sair, por mais que aí é onde a história fica curiosa que a Mercedes esteja também namorando o Verstappen. Você tem o Ed Jordan trazendo uma informação bem legal que teve uma bela de uma reunião entre os chefões da Mercedes e da Daimler para levantar fundos para a contratação do Verstappen e o próprio Verstappen já estaria sabendo disso. Inclusive o Ed Jordan tem muito prestígio no paddock, ele é o agente do Adrian Newey, ele acertou a mudança do Hamilton da McLaren para a Mercedes por exemplo. Ele é um cara que tem muito prestígio, já foi chefe de equipe como bem sabemos, então ele tem os caminhos, ele conhece o pessoal ali dentro e não é de ficar dando barrigada. Sabendo disso, uma possível ida do Verstappen para a Mercedes, com o próprio Verstappen já sabendo desse movimento e a gente sabe também que o Verstappen já disse que não teria problema nenhum de ir para a Mercedes, a Mercedes também já falou publicamente o que é o Verstappen. Quem rodaria nisso aí provavelmente seria o Russell, a não ser que o Antonelli vá muito mal em 25 e 26, aí quem rodaria seria o Antonelli. Mas num cenário hoje provável e aquilo que é previsto, o Russell rodaria para manter o Antonelli e o Verstappen juntos na mesma equipe. Então essa seria a configuração. Então o Toto Wolff falou isso, mas ele fala no sentido de se a gente não tiver o Verstappen vocês não vão levar o Russell. Mas e se o Verstappen chegar e o Russell vai para a Red Bull? Aí é que fica a pergunta. E esse embate está bem curioso, porque a Mercedes está despontando como uma das favoritas para o regulamento de 26, a Red Bull está passando por inúmeros problemas, como nós temos noticiado aqui recentemente, pegando várias fontes para vocês. E no final das contas, tudo se resume a melhor oportunidade. Será que a Red Bull vai conseguir fazer um carro a altura, um motor a altura para o regulamento de 2026? Será que a Mercedes realmente tem essa vantagem toda para o novo regulamento? Nós só vamos descobrir daqui a um tempo. Mas não para por aí. Essa também namorada que a Red Bull deu com o George Russell pode ser porque Sérgio Pérez deve aposentar em breve. E esse rumor surgiu, e mais uma vez eu digo rumor, ok? Surgiu em Singapura e eu vou deixar a fonte aí do Green Notebook, que é sempre muito bom de ler, do Joe Saward, em que ele fala que de acordo com esses rumores, a Red Bull teria combinado com o Sérgio Pérez de anunciar a aposentadoria do mexicano no Grande Prêmio do México para não impactar negativamente ou pelo menos diminuir o impacto negativo de uma demissão do tcheco. Porque ele tem uma influência muito grande na América em si, não somente no México, mas na América, e vende muito. O merchandising do Sérgio Pérez vende demais. Então ele seria um ativo muito bom para a Red Bull em termos de dinheiro. E aí para você minimizar esse impacto, ao invés de falar que o cara está sendo demitido, e aí as pessoas querem boicotar a Red Bull, ah, não vamos mais comprar as latinhas, as camisas, etc. Você fala que o Sérgio Pérez vai se aposentar e faz esse anúncio na casa dele como uma grande despedida, uma grande festa de despedida, e o Sérgio Pérez então sairia em alta com a torcida e a Red Bull também. O que poderia até mesmo aumentar as vendas, o pessoal ia querer comprar mais ainda os produtos do Pérez, porque seria a última temporada, as últimas provas dele na categoria. Mais uma vez, trate como um rumor. E por que eu digo isso? O Sérgio Pérez deu entrevista sendo perguntado disso aí, vou deixar na descrição também, como sempre deixo as fontes, e ele fala que tem escutado muito isso nos últimos meses e semanas e tudo mais, só que ele está comprometido ainda com os próximos anos de Fórmula 1. Ele está muito motivado, quer muito continuar na Fórmula 1, ele ainda curte muito a categoria, curte os bons momentos e aprendeu a curtir também os maus momentos. E ele ainda tem dois anos de contrato, dois anos é muito tempo, e ele sabe que o fim está chegando mais próximo. Mas ele também não se vê correndo por muito mais tempo como o Fernando Alonso, e admira o Alonso por isso. Ele não gostaria, e ele tem dois anos e quer focar nesses dois anos de categoria. Então, a Red Bull já está olhando também para o possível substituto do Pérez, que como tenho dito aqui no canal, pode surgir até mesmo ano que vem, ainda mais se ele anunciar a aposentadoria no México agora. Então, o rumor diz uma coisa, o Pérez diz outra coisa, e a única certeza que nós temos é que o Pérez não está entregando o que a Red Bull espera. E se a Red Bull realmente chutar o Pérez, se ela chegar, ó, aposenta aí que é melhor, tal, quem que ela colocaria nessa vaga? Porque você não tem um grande piloto disponível no mercado agora. Se fosse para fazer esse movimento com o Ricardo, seria melhor você ter esperado a temporada acabar, e aí você tirava o Ricardo e botava o Lawson lá na Vicarb, e colocava o Ricardo na Red Bull. Beleza, um movimento que eu até, inclusive, disse que já até esperava que acontecia. Agora, tirar o Ricardo nesse período da temporada e não anunciar nada para o Pérez é o que me estranha. Até cheguei a classificar como desrespeitoso com o Daniel Ricardo. E o Russell surgiu como essa opção para a Red Bull. Ele surgiu porque o contrato dele também acaba em breve, e você pode ter o Max Verstappen indo para lá. É claro, se o Verstappen vai para lá, você ainda tem o problema de ter que achar um outro companheiro para o George Russell, mas esse companheiro pode ser o Lawson, que já vai ser treinado agora. Então a Red Bull já está pensando na substituição de um piloto por um outro de alto nível. O George Russell é um piloto de alto nível. A Red Bull já está pensando o seguinte, ou eu vou ter uma dupla Verstappen-Russell, ou eu vou ter um Lawson ainda muito verde, só que com o Russell que já está mais maduro. E eu vou manter um nível alto, por mais que o Verstappen esteja em um nível acima do Russell. O pensamento da Red Bull não é ruim, e repito, o Christian Horner disse isso publicamente, então o interesse no George Russell é público, não é rumor. Tanto é que o Toto Wolff respondeu publicamente, assim como o interesse da Mercedes no Verstappen também é público. O que tem de rumor aqui é a possível aposentadoria do Pérez já nessa temporada, com o anúncio marcado para o México. E o mercado de pilotos vira essa bola de neve. Tudo porque o Hamilton decidiu ir para a Ferrari. A gente está tendo toda essa movimentação de mercado porque o Hamilton decidiu ir para a Ferrari, porque criou um efeito dominó. O Sainz ficou livre no mercado, aí foi para a Williams, e aí a Mercedes teve que subir o Antonelli porque o Verstappen não foi para lá, mas esse namoro com o Verstappen gerou uma possibilidade para o futuro, para daqui a dois anos. O Verstappen saindo vai abrir uma vaga na Red Bull, o Pérez não está entregando, então pode ser que abra uma outra vaga na Red Bull. Se o Verstappen vai para a Mercedes, o Russell provavelmente é o que vai sair, aí ele pode ser contratado por outra equipe, no caso a própria Red Bull, enfim. Você tem uma série de coisas acontecendo por causa do movimento Hamilton. E o embate Mercedes-Red Bull que já vem de anos, ganha mais um capítulo e quem ganha na prática somos nós, que estamos acompanhando essa novela, esse embate que é muito legal, rivalidades são legais e nós devemos aproveitar esse tipo de coisa. Eu quero saber a sua opinião aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Paddock BR tem as melhores camisetas da Fórmula 1, entra aí no link na descrição, cupom RessacaF1 ou RessacaMotor para desconto e frete grátis, tem moletons belíssimos na Paddock BR. E entra na Instant Gaming para adquirir seus jogos e gift cards pelos melhores preços, link também na descrição. Um grande abraço, valeu e falou!